O slogan na fachada da loja mostra o que faz com que a Vera esteja há três décadas no mercado O problema é que esse respeito não aconteceu quando foi abordada por um falso cliente que entrou pela porta da frente Demonstrou bastante interesse no carro, um senhor já de uns 50 anos, cabelo grisalho, bem vestido e uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita, não tinha como suspeitar de nada As câmeras de monitoramento mostram o suspeito entrando Ele está acompanhado do vendedor do local As testemunhas contam que o rapaz chegou num voyage com placas de araras e pediu uma picape Se interessou nesta Montana, ano 2008, no valor de 22 mil reais Carros tiveram que ser manobrados para que ele pudesse ver de perto o veículo A intenção era fechar a troca, mas antes que se dar uma volta para experimentá-la O problema é que não voltou mais Depois de uns 40 minutos que eu fui desconfiar Falei, é golpe Aí quando eu fui fazer a checagem, aí eu fiquei mais desconfiada ainda Dentro do Voyage não tinha nada, nenhum documento, nenhum papel, nada, nada, nada Mas eu fiz a checagem e o carro dele era limpo Não tinha passagem por polícia, não tinha leilão, não tinha nada Inclusive era o único dono o carro O criminoso saiu deste estabelecimento por volta das três e meia da tarde Pouco tempo depois foi visto em um outro ponto da cidade O estelionatário foi até uma revendedora de veículos no bairro Jardim Claré E por lá aplicou o mesmo golpe Mas dessa vez câmeras de segurança o flagraram E as redes sociais foram essenciais para evitar mais uma vítima As fotos dele na loja em poucos minutos estavam circulando em aplicativos de mensagens Dá uma força para a gente, repassa para mim essas fotos nos contatos que você tem aí Contato que interessa, né? Esse cara roubou um carro nosso hoje aqui da loja, tá? Ele roubou uma EcoSport Preta 2011, uma XLT Se você puder ajudar a repassar isso daí para ver se a gente consegue achar Essa EcoSport, relatada no áudio, foi trocada na picape da Vera Que contamos lá no início Ela também recebeu os arquivos e notou que não se tratava de uma coincidência Meu irmão mandou uma mensagem para mim que tinha sido deixada uma picape Numa outra loja, na entrada da cidade A pessoa deixou uma picape lá e saiu com o carro desse outro lojista Aí na hora eu falei para ele, já liga para o lojista Se você conhece, liga e fala que a picape é minha Com a repercussão, o criminoso teve contato com os responsáveis pela última loja em que esteve E combinou de abandonar a EcoSport em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo O carro foi recuperado de maneira intacta O Voyage com placas de araras foi levado ao plantão policial Para quem sofreu o golpe, agora é continuar trabalhando, mesmo diante das dificuldades É difícil, a gente está aqui, está de porta aberta, atendendo todo mundo E são alças do ofício Não tem como você não deixar o cliente experimentar um carro que ele quer comprar Não tem como você deixar de atender E também não tem como você falar para o cliente Você não vai andar com esse carro Beleza Beleza